Ah, eu queria tanto ser uma youtuber teen igual o Felipe Neto. Eu até tentei usar editores de vídeos, que eu não vou citar o nome aqui. Mas eles são muito complexos e eu sou literalmente um tijolo. Será que existe algum editor simples de se usar nessa internet? Foi você que pediu um editor de vídeo fácil, prático, que até um tijolo usaria? É, eu pedi, mas ele não existe. Isso é porque você nunca conheceu o Wondershare Filmora. O Wondershare Filmora é um editor de vídeo super fácil de se usar. A sua interface simples e intuitiva faz você editar qualquer coisa, mesmo você sendo um tijolo, olha só. E a nova versão do Wondershare Filmora 10 vem com o Motion Track. Ah, mas o que é isso? O Motion Track é basicamente uma função que permite gravar o movimento de objetos e pessoas. E ao invés de você ter que animar frame por frame pra fazer, sei lá, algum blur na cara de alguém, e no Filmora você faz isso com um clique. Pra mostrar pra vocês que é realmente muito fácil usar o Motion Track, eu vou usar esse vídeo aqui como exemplo do MC Carlos Funk Sumaré. Então você clica com o botão direito, vai em Motion Track, ou você aperta Alt X, aí vai abrir essa janelinha aqui. Você arruma onde vai ficar o foco, né? Você coloca ali o foco certinho. Clica aqui, pum! Espera carregar, pau! Motion Track feito. Aí você tem que selecionar só a imagem pra cobrir esse Motion Track. Então você vem nessa caixinha aqui desse lado, eu vou usar do barril como exemplo. Aí eu clico em confirmar e bom, tá pronto o seu Motion Track. Olha como é simples. Uau, isso é tão incrível! Uou! E não é só isso. Apesar do Motion Tracking, há mais função úteis no Filmora 10. Por exemplo, o keyframing, o áudio ducking, a correspondência de cor e a gravação de tela e voz simples. É fácil gravar. Apertou o botão e gravou. Se você quiser saber mais funções e obter vídeos tutoriais do Undershare Filmora, não se esqueça de passar no link na descrição do canal oficial da Filmora. Lá eles ensinam tudo certinho, tutoriais específicos. Caso você queira aprender, o link tá na descrição. Tamo junto. Goja Proves! Esse vídeo é um pouco diferente porque se trata de um estilo de strings que eu gosto. Sim, eu gosto de alguma coisa. Eu não sou um velho fudinho. A proposta é bem esquisita, né? Porque é onde uma personagem 2D é o centro das atenções. Para alguns parece um pouco esquisito, né? Porque não tem um ser humano ali. E sim uma personagem 2D. E obviamente eu tô falando de VTubers, né? Tá no título, ó. Burro do cara. Existem muitas VTubers aí pelo mundão da internet. Pra você que não sabe o que é VTuber, eu vou explicar mais ou menos como funciona essa vida de VTuber. A maioria das VTubers existentes, as mais famosas, elas fazem parte de uma network. Que, no caso, é a Hololive. É a mais famosa. Mas que diabo que é a Hololive aí, o doido? Então, peraí. Você tá me dizendo que é uma live sobre rolo de papel de gênero. Essa puta, mas é o Whindersson na cara, ué? Dá logo autógrafo aí, doido. Segundo a Wikipédia, uma das fontes mais confiáveis de todos os tempos, Hololive Production é uma agência de talentos de youtubers virtuais e propriedade da Cover Corp. Ou seja, é uma network de VTubers. Mas não existe só uma Hololive. Existe, tipo, três. que é a JP, né? A João Paulo. Brincadeira, é a Japão. E a Hololive japonesa tem, tipo, todos que é grande, né? Que é a Korone, a Miko, a Marina, a Pecora, o Caio. Essas que todo mundo conhece. E assim, temos a E.N., que é a Inglês, inglesa, que fala em grey. Vocês escolhem grey. Ah, as mais famosas da E.N., né? A Gura, a Watson e a Kali é as que mais estão no auge, assim, as que mais todo mundo conhece. E, por último, a ID, que eu não sei o que significa e eu nem sabia que existia. Fuck ID. E essas três são as três Hololive que existem aí no mundo. Rapaz, será que tem essas menininhas torredei fofinhas aqui no Brasil também? Tipo, falando português? Sim, caneta LOL. O Brasilzão, quando não pode ficar de fora, né? Nós também temos as nossas VTubers, infelizmente. Pelo que eu me lembro, são três VTubers que existem, né? Ainda bem, podia parar por aí. VTuber brasileiro não é legal. Sai daqui. Essas daqui podem me dar um famoso strike. Eu não quero, por favor. Eu sou legal. Começando pela saia, que é a única decente, né? Que fala igual uma pessoa normal e não igual uma... Mano, eu tenho chifres, velho. Vocês estão ligados? Socorro, né? Hoje aprovou. Essa é muito legal. Também temos a oposta da saia, que é a Winabu. Winabu. É foda-se. Parece que ela foi meio socada na boca e não consegue falar direito. Como é de costume, tem que estragar um pouco todo o que existe no Brasil fazendo voz de LOL, né? Então ela se força a fazer uma voz fininha para parecer mais fofo, mas na verdade eu quero tirar um tiro. Mas eu não posso dizer nada porque vai que a voz dela é assim mesmo. Se for, parabéns. Se não for, pau no meu... Ah, eu tenho um cobertorzinho, gente. Olha só. Por último, a mais famosa e a que me dá mais vontade de sair na rua socando todo mundo é a batata com pepino. Mano, como eu posso explicar ela? Ela é carioca. Carioca. Sabe carioca? Isso daqui é um carioca. Agora imagina isso daqui com voz fina de LOL. É isso. Do nada, se está na live dela, ela manda um dois com voz de LOL. O bagulho que eu não suporto é brasileiro imitando LOL, né? Para com essa porra. Eu quero mandar um grande vai tomar no cu para a batata com pepino. É isso aí. Tamo junto. Não gostou, me dá um tiro. Só não me dá um strike que isso daí é falta de caráter. Eu ia chegar lá, eu ia ser dona do Boydell, aí eu ia falar Ara, Ara, vocês querem ter sonhos indecentes, meus carros? Fora essas três que eu acabei de citar, acabaram de anunciar uma network brasileira de VTubers. Olha só a decadência do Brasil. É tipo a Hololive, só que aqui é meio que uma bota. Tipo a Hololive, só que aqui se chama A Live. Mano, não fui eu que criei. E essa network, primariamente, elas vão ter seis VTubers. Que é a Izumi, qual é esses nomes, cara? Vai tomar no cu. Marim, Mayomitsubi, puta que pariu. Oceane, Corim, e por última, a Okami Heiwa, que parece a porra de um orc. Elas não estão streamando ainda, então calma lá se você achou alguma legal bonitinha. O problema é teu, elas não estão streamando ainda. Mas logo, logo elas vão começar a streamar, então você aí que gosta de pessoas estranhas, podem esperar à vontade. Eu não vou assistir, tamo. Agora, parando de falar um pouco sobre as networks delas e algumas VTubers que existem no Brasil, eu vou apresentar a minha lista de melhores VTubers. Você quer assistir VTubers? Então, vem comigo que essa lista aqui é bullet. em primeiro lugar, em primeiro lugar, temos a Corone, que é... Mano, é a Corone. É isso, é ela. Segunda, Gura. Terceira, Watson. Quarta, o Caio. Quinta, é a Calliope. A sexta, a Mico. A sétima, a Pecora. A oitava, a Watami. A nona, a Liti. E a décima, Marina. E um bagulho que eu acho muito interessante nas VTubers é que algumas delas cantam para um caralho ou desenham igual uma filha da puta. A Calli, que é essa VTuber aqui, velho, ela é trapper. Ela canta rap. E não é, porra, não é rapzinho merda. É rap bom pra caralho, velho. A Watami, que é uma ovelha, é bem engraçado pra isso, mas ela é uma ovelha. Ela canta. E é bom demais. E a Liti, que ela desenha. E não é, ah, nossa, eu desenho. Não. Como eu disse, a minha preferida é a Korone. Tem vários fatores pra mim gostar da Korone, porque, mano, ela é muito legal. Eu acho ela muito engraçada. Olha esse clipe aqui e fala que ela não é um anjo. E ela é um anjo. para um cara. Ela se assusta com qualquer merda. Ela se assustou com a porra de um sabão. E eu, como eu sou um amante da Corona, eu fiz um compilado de melhores sustos da Corona. É cada um que você não imagina, é puta que pariu. Eu sei que existem vários tipos de VTubers aí pelo mundo da internet. E tem umas que são muito genial, velho. Existe uma VTuber, eu não lembro o nome dela, mas tem uma VTuber que ela é um homem. Todo mundo sabe que ela é um homem, mas ele faz voz de mulher. Toda vez que ele toma susto, ele engrossa a voz. E eu sempre quebro nessa merda. Outra VTuber que eu gosto muito, que não faz parte de nenhuma network, ela é literalmente independente, é a Matsuka. Ela, mano, é genial, porque a voz dela primária é muito fofa. Mas quando ela está irritada, mano, muda completamente. Isso é genial, eu gostei muito disso. Foda-se, me apaixonei. Eu gosto de VTubers porque elas são muito carismáticas. É surreal o quão carismática elas são. A Corona, ela consegue transcender o nível de streamer, velho. A Corona é mais streamer do que o Yoda. O Yoda, o que ele faz? Ele fica... Ai, tô com mais no cu, caralho. Ai, tô com mais no cu. Aquela voz de Loro José, aquele cabelo de vassoura. Existem streamers que não têm nenhum pingo de carisma e é famoso. Ou streamers que têm que se autocensurar para poder agradar o público. Eu assisti na live da Corona e consegui dar mais risada que ver na live do Yoda. Ou assisti na live do Jux. Ou a própria live do Alan Zoca. Porque ali eu consigo ver que é fake, é claramente fake. Porque é uma pessoa que não existe ali, que tá me apresentando. Mas mesmo assim, consegue ser mais carismático que essas pessoas que estão na frente da câmera falando bosse jogando joguinho merda. Então é por isso que eu gosto muito de VTubers. Eu acho genial essa ideia de pegar um personagem fictício e fazer ele ter um carisma próprio. Fazer ele ter uma voz, dar vida para o personagem. Você literalmente tira a ideia do desenho, ser só um desenho e transforma em uma pessoa real. É muito legal isso. Se você quiser assistir algum clipes de live de VTubers legendado, eu consigo que você siga esse canal, né? O VTubers Legendadas. O canal dele é muito bom. Lá eu quebro tudo assistindo os vídeos dele. É realmente muito bom. Então se você quiser ver clipezinhos de VTubers, esse é o melhor canal. Ou o grupo no Facebook também, que lá tem uns negócios muito intancáveis. Muito rock and broken, muito rig and broken. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de passar no canal do Filmora. É o primeiro link na descrição aí. Dá uma força para os caras, porque é o meu primeiro patrocinador. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. E como eu sempre falo, fé nas mãos. E como eu sempre falo, fé no meu primeiro patrocinador. Dança, dança, dança